Ela não via Força aí, violenta. Vai dar tudo certo. Não tô feliz, não, mas eu já vivi coisa muito pior, Cate. Sou profissa. Falei, Bebel. Desanimada desse jeito, tu não vai parar nem carrocinha de pipoca, menina. Vamos chegando. Dá um tempo. Tô chegando, cara. Chega, pô. Chega. Vai ficar de papo com esse pata-tranco aí. Era melhor ficar em casa no sofá tirando onda. É, vou embora pra minha casa, que meu ouvido não é pinha. Vai lá, vai lá, vai lá. É, vaza, amendoim. Que sorte, hein? Vaza, amendoim. Tu é grosso mesmo. É até de quinta. Agora vai, Bebel, vai. Eu quero ver se esse teu rebolado tá valendo alguma coisa ainda. Vai. Você sabe muito bem o que eu sei fazer. Isso me aplicou E me fez louca Vai amarelar não, Bebel. Vai amarelar não. Vai perder cliente. Não é de mais nada, né? Aí. Mas aí, Tentinho? O jeito é contar pro Cássio. Ele precisa saber que tá sendo ameaçado de morte. Não, se eu contar, ele vai querer chamar a polícia. Ou então é capaz até dele ir atrás do cadelão. Imagina, vai ser pior. Esse marginal pode acabar com ele. Ou então ele vai querer se vingar com a minha família. Não, esse cara é muito perigoso. Ele não deve trabalhar sozinho, mesmo se ele for preso. Se você não contar pro Cássio, você vai fazer o quê? Joana, você tá pensando em dar dinheiro pra esse bandido? Ele nunca vai ficar satisfeito. Vai estar sempre no seu pé. Eu não vejo outra saída. Tá. E onde é que você vai arrumar esse dinheiro? Sei lá, dá um jeito. Joana, por favor, conta pra mim. Ai não, Ursula, que saco. Você vai querer pegar no meu pé agora? Olha, esquece, vai. Deixa que eu me vim. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô atrasada pro trabalho. O que foi que houve com ela? É que... Ela achou ruim porque eu voltei com um ex-namorado meu que ela não gosta. Você mente mal, Ursula. Tá querendo proteger a sua amiga, mas eu preciso saber. É assunto dela, Cássio.